Bom, olá pessoal, bem-vindos, esse é o Dan Robson e a Nádia, deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal e vou falar um pouquinho sobre as novidades do Warframe, que ontem, rapaz, foram bastantes, mas eu vou trazer isso no próximo vídeo, mas a maior novidade do Warframe foi, não foi o Warframe, a DE tá lançando, vai lançar né, ela tá produzindo aí, ela mostrou um trailer pra gente do Soulframe, que você pode ver tá aqui em cima, tá, Soulframe gente, rapaz, seguinte, me deixa aqui no comentário o que você acha, qual é a temática desse jogo? Ele tem algumas singularidades com relação ao Warframe, eu percebi isso, o próprio nome né, Soulframe e o Warframe são muito ligados, e eu percebi no vídeo que tem algumas coisas, algumas pintadinhas de um Excalibur ali, de um Atlas, e é o seguinte, eu fico imaginando, se você tem um jogo, onde a comunidade quer PVP, raid né, quer inovações, quer gráficos novos, quer um monte de coisa nova, num jogo como o Warframe, e acho que os caras pensaram, cara, em vez de eu fazer tudo isso num jogo como o Warframe, eu lanço um jogo novo, será que é essa a temática? Ou será que a temática dele seria também, né, me falaram que o jogo vai ser grátis, se o jogo for grátis, então quer dizer que é um jogo mais longo, você tem que ter uma captação de recursos né, você vai ter investimento, você tem que ter de alguma forma um retorno, Será que vai ter um sistema de carta, de guilds, de builds, não sabemos, é tudo especulação, eu acho, tá, da minha concepção, eu acho, é só um achismo tá, que esse jogo, ele vem, de alguma forma, a meio que substituir um pouquinho o Warframe, Warframe, eu acho, rapaz, porque é o seguinte, né, o Warframe tem uma certa idade, né, então eu tô produzindo um outro jogo que tem uma pegada chamada o Soulframe, né, em vez de falar um Warframe 2.0, por que não falar um Soulframe, né, que é onde traga o PVP, traga raid, porque, rapaz, é investimento, é dinheiro, cara, os caras querem ganhar grana, querem ganhar público, então imagina você pega um jogo que tem a temática do Warframe, aí você mostra pro público do Warframe, ó gente, o pessoal do Warframe, esse é o Soulframe, né, quando entregar o jogo, aí você fala, cara, que jogo bom, vai jogar, então você já traz um público gigantesco pra cima da plataforma, né, pro tipo de jogo, e aí você traz público que não conhecem o Warframe, vão conhecer o Soulframe e conhecer o Warframe, é, bom, vou assistir o playzinho aqui, o nosso trailer, e aí eu vou falar um pouquinho o que eu acho depois, tá, vamos? Vamos lá assistir o nosso trailerzinho aqui, vamos lá voltar aqui e vamos dar o play, não cai quietinha. Meio medieval, né, ó, martelo, né, segurando uma fera, vamos lá, marretão, uma fogueira ali e tal. Uma espada. Uma pirâmide de puta-cabeça, né, flutuando, temos aí o nosso personagem. As crianças construídas no castelo do Lufth, construídas, escravos, de outros, não. Já começa aí, né, a decepção ali, na família já, tá, haha, foi expulso. Viveram um renegado? Interessante, você vê, você vê essa, essa, né, natureza, né, os animais, né, com o personagem, né, parece um druida, né, olha ali, ó, isso aí é um alce, né, americano. Tá cheio de chacoalho e tal, ó, os pássaros no chifre dele, interessante, rapaz, né. Já tem um braço de metal, né, meio mecânico assim, né, ó, você vê, né, meio que já imbuído no corpo dele, né. Já bateu o pezão lá, falou para o passarinho, vai lá, mano, guarda ele lá. Já assisti o trailer, né, nos spoilers antecipados. Já assisti o trailer, né, no rosto dele e tal, né, com o filtro, sei lá. Tem uma marcação na testa dele, né, tem umas marcações também, né, interessante. Não lembra um pouquinho o escadibula, espada, né, né, já tem um personagem, já tem nossas, nossas armas aí, né, aparentemente são espadas só, né. Olha lá, pá, vamos dar a gasinha, puxando, vem pro pau. Ele só tinha nada, hein, só tinha uma espadinha lá, travada no meio da pedra lá. Não tem uma temática dos Kalibur aí, hein, não parece, né, a desarrotada dele ali, ó. Ei, tá pegando a bagata, fala, vem, agora eu vou ir pro pau, vai torar. Viu, ele pá, tua magia, pum. Rapaz, que magia foi essa que ele jogou ali? Rapaz, será o poderoso Atlas? Né, rapaz, ali, ó, Excalibur, pá, né, pum. Atlas e Excalibur junto ali. É, acho que começou tudo por aí, hein, gente, é. Aí tem a fera aí, ó, amarrada, e aí, meu amigo, vai encarar a bagaça? O legal é que, tipo, as magias dele estão tudo no braço, né? Tá vendo, ó. Aí, rapaz, será que é o Cubrou? Não, é, rapaz, é um lobo. Olha, tá ali, irmão do Cubrou, hein, não é? Rapaz, um bicho desse te olhar, vai falar, manhinha, o que eu fiz? Aí, o bicho vai pegar, hein? O passarinho chegou, trocai ideia com ele, falou o seguinte, esse cara é meu mano, vai encarar ele? É, amigo. Soulframe. Soulframe, amigo. Tem umas pegadinhas, se não sou ali, né, Excalibur, com Atlas, os animais lá, né, tem ali, tipo, um, um, companheiro, né, mascote. Cadê aqui, ó, olá. Tem muito aqui, ó lá, olá, que bacaninha. Vou tentar dar uma pausa nessa parte aqui, ó. A gente tem o quê, né? Você tem aqui, né, a Arza, as armas, né, que pode ser, outras armas também, né? Mas o braço dele, você vê que o braço dele já é uma arma, né? Com uma espada, o mascote e essa interação com a natureza, com os animais. Rapaz, deixa aqui no comentário o que você acha que vai ser esse jogo. Eu, na minha visão, acho que ele vai ter uma pegadinha aí do Warframe. Eu não sei se vai ter, né, build, essas coisas, né? É tudo ainda muito novo. Mas, eu acho que lá pro ano que vem, esse jogo já tá sendo lançado aí, hein? E você, vai jogar o seu frame, rapaz? Eu não vejo a hora, meu amigo. Ai, meu Deus. Gente, deixa o likezinho no vídeo, hein? Espero que tenham gostado do nosso react aqui, né? Primeiro react do canal, com relação a outros jogos. Mas, esse primeiro jogo aqui é nosso, a nossa relação com o nosso Warframe. E temos aqui, né? Nosso Warframezinho tá aqui no cantinho aqui, rapaz. Não pode tocar nele, não, né? Mas, se nosso Warframezinho, né, tem um concorrente aí, mas é igual. Não sei se tem um concorrente, mas, né, os dois trabalharem juntos, né? O Soulframe e o Warframe, né? Quem sabe neutralizar as pulpa, o Warframe, venha melhorar o Warframe, hein? Sou mais uma equipe maior, venha crescer uma equipe grande aí, hein? É, porque se você trabalha com dois jogos, você tem que ter, tipo, duas pessoas a mais que tá trabalhando, né? Mais grupo, mais... É, meu amigo, segura o coração aí, hein? Soulframe, rapaz. E esse jogo aí, o que que vai ser aí? O que que será isso aí, né? Bom, gente, deixa o like no vídeo e até mais. Tchau, tchau, deixa o like no vídeo.